Fala pessoal, beleza? Oi gente, tudo bem com vocês, amadinhas lindas? Amor, você tá vendo minhas costas, amor? Eu tô. Cheio de flecha, só dá flecha aí. Sou o guerreiro da série, sou o herói. Isso aí, papazinha, mamazinha, o defensor de dozelas em defesa. Você não é o dozelas em defesa, amor, você é bem forte. Eu sou mais forte que você. Não. Não, não, não. Teu nariz, teu bumbum gordo. Ah, deixa a minha bunda de fora das situações. Uma vez na história desse canal. Obrigado. A bundinha do Lué já tá famosa aqui no canal, né? Tá famosa no canal, é. Mais do que deveria estar, né? Mas também. É, amor, nossa mulher já está super trancada, peraí. Nossa, tá managero isso aí, né? Eu tô prode. Nossa senhora. Ah, o que eu posso fazer se eu tenho doença? Tanto mesmo. Calma que logo, logo vai, será? É, bom gente, antes de começar aqui, propriamente dito, o episódio, temos algumas coisinhas pra falar. A primeira delas é que, como vocês podem ver, tô com um novo livro aqui, a gente instalou um novo mod, gente. A gente instalou o Open Blocks. Muito da hora. Cara, é muito da hora. Tipo, tem o elevador, tipo, tem umas coisas muito legais. Burrifador, armadilha, guia de construção, tanque, parabéns na XP. Cara, é muito, muito legal. É muito bonito o livro dele, né? Pedregulho e Amberstone. Como que eu faço Amberstone? Se eu clicar não vai pra receita? Não, não, não vai. Ah, do botão não vai. Enfim, cara, tem muita coisa legal nesse mod, galera. Finalmente, ele ainda não tá na versão final dele, ele tá naqueles pré-release, mas tipo, saiu com 1.7.10 e eu já tô se listo por causa disso. Né, porque os modos tão demorando pra atualizar, hein? Tão demorando. Acho que não tem nenhum até agora no 1.8, né? Não vi. Não tem os mais famosos que eu fiz. É 1.8, eu acho que não, amor. Deve ter. Acho que os mamatinhos devem saber, porque eles manjam muito. Então, eles falam aí. Eu acho que não tem, não. Então, galera, ele vai falar outra vez. E outra coisa, galera, é que a gente resolveu fazer uma coisa meio diferente aqui na série. Não, não é diferente, mas você sabe que a gente quer virar bruxão do mal, né? Bruxão. Bruxão. Lá com o Witcher e o Mod, exatamente. Só que o Witcher ainda é meio demorado pra começar, porque a gente tem que conseguir os recursos e tal. Enquanto isso, a gente teve uma ideia. A gente vai fazer uma segunda torre, que vai ser, na verdade, a nossa primeira torre, né? Que vai ser a torre dos druidas. A gente vai construir por dentro dessa montanha aqui, fazer uma torre de druida, cara. Pra gente começar a mexer com botânia. Isso. A gente vai deixar as coisinhas do botânia aqui e fazer uma torre natural. Uma torre meio assim, como eu posso dizer. Não sei. Bote as palavras pra fora, meu amor. A gente quer... A gente quer fazer um cavar aqui, cavocar, mas a gente quer fazer uma coisa... Natural, mesclada com a montanha. Tipo, a gente não quer nada muito... Porque parece que tem a mão do homem, assim, sabe? Sim, a gente quer fazer uma entrada mais bonitinha aqui, por favor. Eu só vou planificar isso aqui, mãe, porque isso aqui, tipo, tá realmente me incomodando muito. Tá, eu vou dar uma... Aqui, assim... Vou... A minha de entrar é a montanha cavocando aqui. Faz só, mas... Tome cuidado. Tô me introduzindo na montanha. Se você quebrar alguma coisa, você bota a terra no lugar. Tipo, se você quebrar uma pedra, no caso, que vá sair fora da montanha aqui, porque sair dentro é muito difícil, você bota a terra no lugar. Eu já fiz isso. Então, botei a terra. Só uma zoreia gorda aqui, não faz o que... Aqui, ó. Só tem que tomar cuidado aqui, ó. Ai, não. Botei errado. Aqui tem um jardim. Tipo, tem um jardim aqui em cima da nossa casa, mãe, que dá pra fazer uma coisa muito da hora. Quer ver? Aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado, porque aqui dá pra fazer umas coisas muito... Muito da hora. Então é pra mim, Blacklings. Deixa eu pensar... Vai virar pra mim, Blacklings. Deixa eu pensar... Talvez por aqui, assim, eu vou fazer uma entrada. Quer ver? Não vai ser aqui? Não. Uma entrada pro jardim, amor. Ah, tá. Deixa eu ver a morceguinha pra eu visualizar. Ô, louco. Leg. Leg é mais cara. Sabe o que é o pior? O quê? Meu nariz também tá suado e eu não sou doente. Oh, perfeito. Ah, não. Brincadeira, mãe. É porque você fica zoando do meu nariz. Só por isso que eu falei isso. Mas eu não sou do seu nariz. Eu sou do seu nariz, do seu nariz. Meu nariz, meu nariz. A gente só brinca. Que linda. Ah, chefe isso aqui. É, tô aqui. Viu? Tô cavando uma sala aqui. Oi. Eu preciso tossir. Pode ser que pegue no seu mic. Fica à vontade. Então, meu. Você ouviu? Não. Mas nossa, o negócio tá zoado, hein? Pera aí. Agora, melhor. Pronto. Depois eu que sou o véio. Depois eu que sou o véio. Mas é que minha voz é esquisita. Eu tenho que ir na fonoaudióloga. Eu acho que eu tenho problemas. Eu fico rouca toda hora. Alguém fica rouca aí também, mamãe. Eu não gosto disso. Eu não desportava. Tá falando que você fica rouca? Péssima vez. Péssima vez, meu. Péssima vez, meu. O que que você acha? O que que você acha? Pera só um segundo dia, mãe. Deixa eu falar. Não vou esperar. Vou falar agora. Comecei o primeiro. Tá pensando aqui, olhando, em fazer uma entrada mais legalzinha. Aham. Tipo, entrada de Hobbit. Pode ser. Pera hoje. Porque hoje eu estou com um sono. Não. Não estou com um sono. Você está indo dormir muito tarde. Lu, né? Mais do que eu. Só o Lu. Mentira. Só o Lu. Que causa das edições da renderização de vídeo, galera. E hoje a gente fica acordado boa cedo, né, gente? Porque o cara da GVTV é que finalmente estamos com uma internet melhor, gente. Finalmente estamos com uma internet de 2 MB de upload e... 25 de download. 25 de download. Aí, aí, cheguei onde eu queria. Beleza. Consegui fazer a ligação. Eu estou tentando ligar a parte de baixo com a parte de cima. Ah, legal. Entendeu? Deixa eu ajudar você. Isso. Pronto. Já consegui fazer o que eu queria. Já estou silício. Você ligou como? Ih, gente. Meu telefone está tocando aqui. Você espera um segundo aí, galera bonita? Já. Já volte. Bom, voltei. Era minha mãe no telefone, gente. Ela ia vir buscar a minha cachorrinha para tomar banho. Suzy foi para o banho agora. Suzy foi para o banho. Sim, Suzy é o nome da minha cachorrinha, para quem ainda não sabia. Aquela carinha de cachorro. Ah, falou que ia passear. Ah, eu vou para o banho. Falou que ia passear, mas era banho. Mas eu vou para o banho. Aqui dentro a gente quer fazer uma passagem hobbit. Ih, eu preciso de madeira. Eu tenho madeira que é muito escura aqui só. Está de boa. Está de boa. Eu tenho madeira aqui. Tem? Tenho, meu amor. Deixa eu fazer a escada então para nós aqui. Você vai fazer? Não, não, não. Eu fiz a escada. Eu fiz. Não precisa fazer. Eu já fiz. Bom, então. É que a gente precisa só de quatro. E eu quero posicioná-la bem aqui. O que você acha? Não, 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 não. Aí é bom. É, aqui é... Mas tem que empurrar mais para trás. É, vou ter que empurrar isso daqui aqui. E isso daqui aqui. Então essa parede que vai para trás porque ela... Mãe? Oi? Não está ficando centralizado. Tem que tirar isso daqui? Não. Ou jogar aquela parede mais para lá depois. Ah, já. Não tem problema. Ops, porque o correto é aqui, ó. É de dois. As passagens. Entendeu? Entendeu. Passagem correta é assim. Entendeu, entendeu. Eu vou arrumar para você aí. Espera aí. Não, fica ali em paz. Não, imagina. Aqui tem um pauzinho. Eu vou pegar lá fora? Vou? Acho que não. Acho que não vou chegar lá, não. É, por isso que nem precisa. Ficou assim. É, ficou um pouco estranho. Vai, de fato. Não, não. Não ficou legal. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu arrumar, meu amor. Não inventa história. Mas não, mas por enquanto é isso, né? Por enquanto é essa. É a passagem Hobbit para ir para lá. O que você achou? Aí, tá bom. Né? Daí todas as passagens a gente faz assim. E se a gente fizer com dois de profundidade? De largura? Acho que fica mais legal. Fica. Tipo, porque um só fica muito simples. Quer ver? O que faz com dois? Sem você aqui? Deixa eu arrumar aqui essa parte. Aí, viu? Não dá para tirar aqui de boa. Ah, beleza, então. A gente faz aqui com... Aí, depois eu arrumo o baú ali, tá? Não, fica em paz. Tô em paz. É só uma expressão. Você sabe quem falava fica em paz e é uma pessoa muito chata. Quem? Você lembra da faculdade. Então, para. Então tá, né? Então, você para com essas coisas. Tá bom. A Amanda tem mania de perseguição, galera. Aliás, isso aqui não precisa daqui não, porque é desperdício. Ah... É mais perseguição. É sim. Mania de chateação. Mentira. Cara, ficou muito legal. Ah, faltou em cima. Amor, você tem mais madeira escura? Tenho. E faltou uma aqui também. Ah, coloquei uma terra na minha cara. Como assim, Jesus? Eu fui abrir a porta e coloquei terra. Madeira. Madeira escura. Madeira de carvalho escura. Ah, senhorita é a raia do... Sabe o que me deixa triste, Amor? Você tem recurso e você não devia ter recurso cupido. Mas eu falei que eu tinha para você. Eu tenho madeira. Nossa, ficou abismalmente maravilhoso. Ficou da hora. Não, ficou cupido. Ficou da nossa láxia. Ficou bonito. Ficou bonito. E daí aqui... Vou fazer a frente agora. Para subir lá, eu não quero fazer uma subida normal. Aqui a gente tem que arrumar depois um monte de carvão, né? Ai, tchau. Não, mamãe. Não precisa jogar isso mais para trás, não. Não, eu estava põe no carvão. Tudo bem. Aqui eu quero subir... Eu preciso de um Enderman, cara. Preciso pegar um Ender Pearl. A gente não tem, né? Acho que eu tenho. Acho que... Tem. Tem. Você tem? Hum... Acho que deve ter no baulado da dungeon. Se tiver. Cara, se tiver lá... Eu vou buscar aqui. Eu vou virar morceguinho. Se você não tem nada aqui, né? Eu vou lá na dungeon. Bem rapidão. Tá de noite? Não, tá de dia. Super de dia. Eu vou caçar um aqui no meio da floresta. Hum... Caçadora. Caçar um aqui, né? Sou... Nossa, acabei de ver um aqui teleportando. Rainha da floresta. Como é que é o nome da menina do Tarzan? É... Jane. Jane. Rainha da floresta. Filha da mãe. Ele teleportou de novo. Não consegue bater nele? Não, ele tá teleportando. Ele tá longe. Velha da mãe. Eu não sei onde ele tá. Oi, Blocklin. Você já voltou aqui? Não. Seria legal se o Enderman pegasse o Blocklin, né? Outro Blocklin? Sim. Vamos, tá cheio de Blocklin. Não, não vou dizer onde ele tá. Droga. Não vou dizer onde ele tá. Já tá virando mania. Tá percebendo aquelas pessoas que querem colecionar Tazo. Eu tinha Tazo com o do Bob Esponja. Lembra do Salgadinho? Lembro. Eu lembro Tazo do Bob Esponja. Eu tô todo dia lá com o Tazo. Aqui não tem nada. Lá, né? Não, amor. Não tem aqui. Você fez eu vir aqui à toa. Eu falei, se tivesse, ia ser nadando. Pelo menos peguei minha tosqueadeira. Vou tosquear a ovelha lá. Que tinha. Eu tinha esquecido uma tosqueadeira aqui. Você quer ter uma tesoura, né? É. Ela é uma tosqueadeira. Não, não é. Tazo. É tazo. Não é com o nome dela, não é tazo. Tazo. É tazo. Não. Tazo. Tazo. Não é tazo. Então não é tazo. É tosqueadeira. Por que ninguém me escuta? Só porque eu sou gordo. Ninguém escuta o gordo. Você sofre de gordofobia, meu amor. Não, não. Ninguém escuta o gordo, cara. Isso é bullying com o gordo. As pessoas fazem gordofobia com você. Sim. É a nova moda do momento agora, gordofobia. Sabia disso? É, sabia. Dá uns tapas na cara de alguém que fala as besteiras. Olha a lembra da penha na tua cabeça. Não tem lembra da penha nenhuma. Eu tô sofrendo primeiro. Eu tô só... Nossa, que planta bonita essa, gente. Flex. Dubai Museum Plany. Flex. Nossa, que planta legal. Ela é alta. Não tinha visto ainda. Eu queria mais uma ovelha. Achei, achei, achei. Você quer ela? Uhum. Tem lá aqui no baú? Seis. Sim, você precisa de quantas? Nove. Pra quê? Na verdade eu não preciso de nove. Na verdade eu preciso de dezoito. O que você quer fazer? Elevador. Ah. Tenho sete. Sete mais seis dá quanto? Sete mais seis? É. Treze? Eu preciso de dezoito. Ah, pera que eu não tô vendo nenhuma aqui. Cara, mata o morceguinho. Mata o morceguinho é a coisa mais sensacional que existe na face da terra. Eu tô ficando de noite. Eu vou procurar um... Eu vou procurar um Enderman. Sim, sim. Eu vou aproveitar a noite pra tentar matar Enderman. Achei o Enderman. Achei o Enderman. Achei o Enderman. E ele me achou. Nós nos achamos. Cara, é muito bom você dropar. É muito bom o senhor dropar o que eu quero que o senhor drope. Senão a gente vai conversar ali no cantinho. Filha da mãe, pra onde você teleportou, seu desgraçado? Tô pegando a aranha aqui pra gente pegar a aranha e fazer... Caramba. Sai daqui. Nossa, eu tô... Caramba. Que susto. Ele tá na minha cabeça. Ah, ah. Batei. Batei. Dropou? Não, é lógico que ele não dropou, né? Pernudo desgracido. Cadê o do vovô? Nunca dá sorte nessa vida. Ah. Cara, como que eu limpo as flechas da minha espada, do meu escudo? Então, né? Tipo, só vai acumulando, né? Sim, eu tenho flecha do meu escudo, tipo, milhares. Caraca, 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 caraca. Corre, Lucas. O que que tem aí? Que da hora. Achei uma estátua de anjo. De anjo? De anjo. Droga, esqueleto, 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 esqueleto. Com flecha de fogo. Cadê? Deixa eu ver. Amor. Eu tô pedindo no meio do mato. Sozinho. Eu tô aqui perto da casinha. Com o Beto. Você acha que eu sei pra que direção eu tô correndo? Me encurralei. Mas achei uma ovelha. Mas achei uma ovelha. Me encurralei, mas achei uma ovelha. Ha. Achei uma ovelha. Eu tô... Ó, a casinha fica 921, 936. Eu achei outra ovelha. Você ouviu o que falei? Ouvi, mas eu não tô nem conseguindo olhar pros coordenados. Eu vou ter que virar moceguinho. Vou virar moceguinho, daí eu fujo voando e daí eu tento me achar. Tá bom. Ha. Na cara da sociedade. Ah, achei uma ovelha. Tudo bem, agora eu já achei também. Ah, achou do que precisava? Aham. Ah. Só o Enderman pernudo, desgracento, que não me deu o Ender Pearl. Filho da mãe. Mas é que eu tô aqui no meio da floresta, não tô vendo. Só achei um Enderman também, a gente tem que tentar achar mais. Nossa, tem uma lápide aqui, só que ninguém morreu aqui da gente. Ah. Às vezes surge lápide mesmo ali, gera lápide normal. Ah, e um Creeper explodiu, eu tava valendo o lápide. Não deu dano em mim, sorte. Que bom. Não, não, tá bonito porque, nossa. Achei mais um Enderman. Tava bem perdido a nossa casa, desgracento. Mas que raiva, tô no seu fim. Basta as árvores aqui. Morre, morre, morre. Ah, não, 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 não. Nossa, filha da mãe, ele sumiu. Não, não. Cadê você? É, Didi, é mais difícil. Mas não, mas ele não toma esse dano do sol, toma. Não, não toma, mas... Nossa, eu tô chamando de ovelha ainda, eu tô aqui. Ah, amor, ele sumiu. Eu quero o Enderman. É a minha chance. Você não achou o Enderman durante a noite, amor? Não, achei um que eu matei. Mas não veio. Vai ter que ficar pra próxima. É, vai ficar pra próxima essa galera. Qual é a ideia que eu queria mostrar pra vocês? Já que os Endermans não colaboram. Não colaboram, tá ligado? Não colaboram. Aqui eu ia fazer isso aqui, ó. Por que eu virei humano? Eu sou puro. Achei dois Endermans. Sério? Sério. Droga, eles estão fugindo. Tipo, olha pra eles. Eu tô tentando, mas eles sumiam. Eu não sei o que eles foram. Eles, a mãe, e vocês? Estão aqui naquela floresta do capítulo que tem aqui do lado, cara. Ah, eu sei. Vou tentar ir aí pra te ajudar. Olha pra ele. Cuidado, mãe. Você tá me seguindo, tá? Tô. Achei mais um. Mas, teleporta, achei. Achei, achei. Achei que era o que eu tava brigando, aliás. Ele tá acabando a aberta. Eu bati nele pra ver se ele fez. Ele ia entrar em mim. Batei, matei, matei. Dropou, dropou, dropou. Dropou? Acho que não, né? Mas, gente, gente, muito caralho. Muito. Toma bem, toma bem. Nossa, achei mais um monte de Enderman aqui. Uma família de Enderman, um casal de Enderman. É um casal, carimbola. É um casal. Acabou a minha espada. Ah, tá vendo? Vou te matar com a machada, né? Quer ver, sabe? Nenhum deles dropou, cara. Nenhum deles dropou. Ah, muito. Tá estressado. Tá estressado. Tô começando a ficar meio chateado. Finalmente. Eu consegui pegar uma, papo bom. Eu sei, mas a gente já falou isso um com o outro. Então, gente, uma mozinha conseguiu pegar uma. Eu peguei duas. Fiquei matando os bichos. Matei uns pai. Não, eu fiquei sangue no zóio agora. Não, me estressou, cara. Matei uns seis. Não veio nada. Falei, não. Agora eu vou atrás desses bichos até o... Até o... Até o... Consegui pegar dois, né? Uma mozinha tinha conseguido pegar mais um. É difícil o Lúcio de Enderman. Tá difícil o Lúcio disso aqui, cara. Matei muito. Agora eu vou fazer o negócio que eu queria fazer com vocês, galera. É muito da hora, cara. Olha isso aqui. Sobrou quatro lãs. Eu vou fazer três. Tá ótimo. Três elevadores. Amor. Amor. Amor que dá. E não era o nove que eu precisava. Era de oito. Eu sou burro. Dá pra contar, amor, que eu vou. Não sei. Daí você vem aqui e põe isso aqui assim, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Põe isso aqui. Põe isso aqui, né? Põe isso. Pá, tá. Legal. Ah, legal, Lucas. Mas... E aí, né? Qual é a novidade? Grande coisa. Põe a outra ali. Põe a outra ali. Amor. Amor. Não. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Você vem aqui em cima disso aqui e aperta pra pular. E daí você volta aqui e aperta o de abaixar, né? O shift. Aí ele volta aqui, cara. Cara, é o melhor bloco de Minecraft. Cachups. 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 E daí aqui o que vai ser na nossa torre, pessoal? Aqui vai ser, tipo, a gente vai plantar, tipo, um jardim. Vai ser uma parte de jardim da nossa torre pra ter algumas plantas, algumas coisas do Botânia. E eu vou cavar mais um pouco pra cima aqui. Quer ver? Que eu quero cavar com vocês bem rapidão. Droga, terra. Que eu vou fazer uma ponte ligando. Isso provavelmente a gente vai fazer a shift record, né, mãe? A gente vai fazer... Eu quero fazer uma ponte ligando ali, ó. Tipo... Olha que legal. Ela vai subir aqui também com o elevador. Daí ela vai sair mais ou menos daqui, assim, ó. E vai passar por cima da árvore ligando até aqui. E daí aqui vai ser uma outra sala, porque ali essa montanha é bem grande. Dá pra cavocar bastante ela. Ah, maravilha. O que você achou da ideia? Isso é muito boa. Então essa é a ideia. Quer ver? Deixa só eu cavocar aqui. Deixa eu tirar o marble daqui. Porque vai ser branco também. A gente confunde com o negócio, hein? Deixa a terra, depois a gente arruma. Tá bom, mãe. Cavocar mais um pouco. Quando o morceguinho ele cavoca muito devagarzinho, né? É, você não quer nada também, né? Porque você é o OP com o bichinho. Eu quero. E aí? E aí? E aí? Eu quero. E aí? E aí? Parou aqui já de cavar? Ah, quase. Calma aí que eu tô vendo o dia que eu saí. Excelente. Sai exatamente onde eu queria. Pode cavocar aqui já? Aqui onde? Aqui. Pode. Faz dois só. Não precisa ser muito largo, não. Sim. É, cavoca aí. E daí aqui eu venho e ponho o outro elevador e... Cara, eu amo esse mod. Do fundo da minha alma. E daí aqui eu vou fazer a ponte ligando até o lado de cá. Mas isso fica para o próximo capítulo. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Cara, nossa. Deu uma travada aqui. Muito louca. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, galera. Essa torre vai ficar sensacional a hora que a gente terminar ela. Tô com umas ideias. A gente tá com umas idealizações na cabeça, assim. Meu... Sim. Sim. Minha cabeça tá explodindo, cara. Tantas ideias que eu tô pra essa torre. E é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Marbotinhas lindos, não esqueçam de deixar aquele like bonito de vocês. Apoie o nosso vídeo, apoie o nosso trabalho. A gente fica super feliz com o apoio que a gente tem de vocês sempre. E é isso, gente. Um grande abraço. Fui. É isso mesmo, galera. E não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito aqui no nosso canal. E de seguir a gente nas redes sociais aqui embaixo. E também de fazer algum comentário. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, fala aí o que você gostou. Exatamente. Eu espero que vocês é super importante. Exatamente, pessoal. E até a próxima. Beijo. Fui.